Ok, pessoal, a gente está batendo papo aqui, eu nem vi que já tinha voltado, a gente está fazendo aqui, planejando um negócio, um negócio legal que vai acontecer. E, aliás, já falei com vocês, é música, é música, é alegria, projetos quando terminar tudo isso, né, que é essa pandemia que a gente está vivendo, né, uma grande festa. Eu acho que isso é uma ideia, em todos os municípios, né, deveriam fazer isso. Eu já falei com vocês sobre isso, né. Aliás, falei com o pastor Davi uma vez, a gente fez acontecer em Teresópolis, uma grande festa e passando pela Secretaria de Cultura, mas é um projeto para o futuro. Bom, a gente falou sobre tudo que pode, que vai acontecer para o ano que vem, mas esse ano nós estamos em cima do Natal e tem festa de Natal também, tem chegada de Papai Noel. Gélio. Gélio, antes de falar aí da nossa programação cultural, vamos falar um pouquinho da iluminação, né. Nós começamos um pouquinho tarde, mês de outubro choveu muito, Hélio, então, assim, nós tivemos aí um, não tínhamos condições de ir para a rua em outubro, mas os servidores da Secretaria de Cultura, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Turismo se empenharam de fazer o melhor para a nossa cidade. Então, nós só temos a agradecer aqui ao nosso prefeito, Vinícius Clausen, pelo apoio que ele nos deu para que isso fosse realidade. Teve um mês de atraso, Cléo. E um mês de atraso. Vocês começaram a decoração de Natal, ficou um mês chovendo, teve que parar tudo. Perfeito, foi isso mesmo. Foi um mês. Isso, então, assim, nosso objetivo é finalizar até amanhã, que amanhã a gente começa a programação de Natal, ainda faltam alguns pontos, mas a gente nunca acaba, Hélio, porque a gente vem revisando, a gente vem completando e porque a gente quer oferecer o melhor para a nossa cidade. Então, a gente tem o pórtico decorado, a feirinha sendo decorada, a Casa de Cultura, a Praça Anelo Peçanha, a Prefeitura, a Praça Santa Tereza, a Praça Olímpica e todas as árvores da reta e das praças, na qual eu citei. Temos um parceiro esse ano, que é a Fê Comércio, o Sesc Fê Comércio, a Fê Comércio, o Sim Comércio. Agradecer aqui muito ao apoio do Rodinei, que é um grande apoiador da nossa cidade. Então, eles vão fazer a Calçada da Fama, já estão elaborando, que são os guarda-chuvas que vêm com chuvisco aí num tom de Natal, que é na Calçada da Fama, eles estão trabalhando hoje nisso. A Praça Olímpica também é por conta da Fê Comércio, vai ter um painel instagramável e a decoração das árvores. E o contorno da prefeitura, a fachada da prefeitura também é por conta deles. Então, somando as forças, a gente consegue dar um brilho maior para a nossa cidade. E, falando de decoração, é uma decoração que pertence ao povo de Teresópolis, deixar a nossa cidade linda. Então, que cada um cuide do seu cantinho. Nós não temos muito problema com vandalismo. Algumas outras ocasiões já tivemos, mas a gente pede que as pessoas colaborem no sentido de cuidar, de chamar atenção quando tem alguém que esteja destruindo as lampadinhas, da reta, enfim, nos auxiliem nesse sentido. Então, bora falar de programação. Hoje é dia 3 e amanhã é dia 4. Amanhã não acontece nada. Amanhã não acontece. Amanhã não acontece nada. Acontece. A partir de amanhã que a gente tem aberto, a gente faz a abertura oficial do nosso Natal. A gente, a secretaria, a prefeitura promoveu em 2019 um grande desfile. Envolvemos as escolas, envolvemos o encantamento das crianças. Mas, esse ano, a gente não tem condições de levar um... Chamar atenção e levar muita gente por conta de aglomerações. Então, o nosso desfile amanhã, com a chegada do Papai Noel, é um desfile simples. É onde teremos aí um carro antigo, do nosso amigo Augusto. Ah, aquela picape vermelha. Uma picape vermelha, bonita, com o Papai Noel e a Mamãe Noel. E o nosso Papai Noel, a gente não poderia deixá-lo de fora aí da nossa programação, que é o Papai Noel mais antigo do Brasil, né? 50 anos aí de Papai Noel. 50 anos. Está no Guinness Book. Isso mesmo, Ellen. Então, assim, às 16 horas, a gente sai do Pedrão, percorrendo aí a Valdir Babosa Moreira, Delphine Moreira, descendo o Parque Regadas e finaliza na Praça Olímpica, com o Teatro, que é a fábrica de brinquedos de Papai Noel, com direção de Adriano Ramírez. E os personagens também vão participar do desfile, com o trenzinho do nosso amigo Rogério. Então, amanhã, às 16 horas, sai o desfile e encerra na Praça Olímpica com o teatro. Agora, Cléo, e se chover? Se chover, Papai Noel vai ter que ir no trenzinho. Porque não tem jeito de transferir. Isso aí é difícil, né? Olha... Até por causa dos caminhões, né? Não, você está falando da Coca-Cola. Da Coca-Cola. Não, amanhã é o desfile. Tá, Coca-Cola é domingo. Domingo, é. É domingo. Com o desfile amanhã, se chover, a gente, lá na Praça Olímpica, a gente tem um espaço coberto para o público. Então, teremos uma tenda para o público, não teremos problema. O Papai Noel que não pode vir na chuva, né? Então, assim, ou a gente espera um pouquinho, ou a gente transporta ele dentro do trenzinho, que não tem problema com a chuva. Aí, a gente vai pedir, Papai do Céu, para não chover, né? Tá, então, vou te dizer o seguinte, não vai chover. Opa, é. Nós vamos ter um sábado de sol e um domingo também. Ai, que bom. Não vai chover. Que bom. E domingo? Domingo, nós temos o Música na Matriz, na qual eu já me referi. Três horas, quinze horas. Isso, às quinze horas. E às dezessete horas, nós temos uma caravana iluminada da Coca-Cola. A Coca-Cola já tem essa caravana há alguns anos, né? E ela já está percorrendo algumas cidades aí do Brasil, e nós temos a honra de recebê-los esse ano. Eles sairão... Está prevista a saída do Soberbo, a chegada deles, através da principal entrada da cidade, no alto do Soberbo, às dezessete horas. Ele vai percorrer até chegar ao Pedrão, Tenente Luiz Meirelles, entra, desce a rua Valdir Barbosa Moreira, Delfi Moreira... Ele vem pela reta. Pelo alto. Pelo alto. Pelo alto. Percorre todo o bairro do alto, né? Oliveira Botelho, né? Depois Feliciano Sodré... Entra na Tenente Luiz Meirelles. Entra na Tenente Luiz Meirelles, segue a rodoviária, rodoviária, Delfi Moreira, descendo a Avenida JJ de Araújo Regadas, retoma a reta, entra novamente na Tenente Luiz Meirelles e segue pelo bairro São Pedro, em Fátima, e depois ele termina na feirinha. Esse é o percurso. O que a secretária está falando é o desfile de Natal dos caminhões da Coca-Cola. O percurso vai ser... Ele vem pelo Soberro, passa por toda a reta, entra na Tenente Luiz Meirelles, rodoviária, Delfi Moreira, desce parque Regadas, retorna, entra pela Tenente Luiz Meirelles, bairro de São Pedro, saem de Araras, aí eles vão embora, vão seguir a vida deles, segue para o Rio de Janeiro. Esse desfile é a primeira vez, né? Primeira vez. É um negócio muito lindo, a criançada vai adorar, saiam de casa, é domingo, domingo, 14, 17 horas. 17 horas. A previsão, a previsão da chegada é de 17. A ideia também é pegar um pouco a noite, né? Isso, é, porque ele tem, são cinco caminhões todos iluminados, né? Gente, eu já vi esses caminhões, são lindos, lindos. Isso é um presente que a Coca-Cola dá para os municípios, e dessa vez vindo a Terezópolis. Vai ser um negócio muito bonito, com certeza, vai ser bonito, vai ser emocionante, tem música no meio, tem um caminhão que vem com música, não sei se vai ser assim, mas vai ser assim? Com certeza, sim. Tem um caminhão que vem com música. Sim, sim. A gente tem que agradecer, né? A apoiadora, a Coca-Cola, que está trazendo esse presente aí para a nossa cidade. Será belíssimo, eu acho que as pessoas têm que prestigiar nas suas varandas, nas suas janelas, assim, cuidado para não ter aglomeração, mas será um belíssimo espetáculo. A câmera 2 é sua, quero que você mande aquele recado para a cidade agora. Eu gostaria de desejar a todos, em nome do nosso prefeito Vinícius Claus, em nome da Secretaria de Cultura, o Natal do Reencontro, um Natal que aproxima as famílias, e o que nós temos a oferecer é uma cidade de segurança, uma cidade com a luz do Natal. Então, prestigie a nossa programação, que está no Facebook da Prefeitura, no Facebook da Secretaria. Também agradecer aqui aos órgãos de imprensa, à TV Diário, que também divulga, participe, colabore, e a Secretaria de Cultura está à disposição de cada um de vocês. Um Feliz Natal, um abençoado Natal a cada um. Gente, desde o início desse ano, aliás, no ano passado, a gente falou muito disso, eu e Marcelo, na Nova, quando o Marcelo faz a participação dele na primeira hora do programa, o Marcelo falava assim, a gente gostaria de estar aqui falando de coisa boa. Isso por causa da pandemia, o Marcelo sempre falou isso, a gente iria aqui falando muita coisa boa, mas, infelizmente, só tem coisa ruim acontecendo. Só que tudo isso... E eu falava, olha, tudo vai passar, tudo vai passar. Foi passando assim, devagarinho. Não acabou. Óbvio que não acabou. Os problemas estão aí. Mas, você viu o programa de hoje? A única noticiazinha ruim que eu tive hoje foi sobre aquele corte de árvores lá na fazendinha, que nem chega a ser uma notícia ruim. Foi a Companhia de Luz que fez isso, embora ela tenha avançado dentro de um terreno lá. mas foi a única coisinha. Depois a gente só trouxe... Eu estou aqui há duas horas só falando de coisa boa. Veio o deputado, o Gugliel, que trouxe para a Terezaópolis um milhão e seiscentos e cinquenta reais em dinheiro. E a PAI, o CAMP, a Mansão dos Velhinhos ali em Pimenteiras, o Azeiro do São Vicente de Paulo, o Instituto Saber, todos foram agraciados com esse dinheiro para fazer um bem enorme para a Terezaópolis. E falamos aí sobre projetos dele para a região serrana. Só saiu coisa boa no programa hoje. Impressionante. Aí veio a Cléo, secretária de Cultura. Só falamos de coisa boa também. Olha que programa que a gente fez. Então, ainda é cedo para se falar disso, que a gente está só iniciando o mês de dezembro, mas é uma retomada de tudo que a gente vai ter que ter esse final de ano, princípio do ano que vem. Lógico que o Covid não sabe que o ano vai mudar. A gente permanece com o Covid, a gente permanece com a influenza, mas isso é evitável. É só tomar vacina, é só você se proteger, usar máscara, não fazer aglomeração. Mas as coisas estão voltando muito devagar à sua normalidade. E tudo vai passar. Tudo vai passar. E a gente vai ter, se Deus quiser, um grande final de ano. e esse final de semana vai ser espetacular para a Terezópolis. Secretária, muito obrigado. Gosto muito de ter você aqui no programa. Você só fala coisa boa. Poxa, é um bate-papo tão gostoso, pena que acabou. Acabou. A gente tem uma programação ainda ao decorrer do mês, de 18 a 22, na Praça Olímpica, temos corais. Tem um videomapping que o Sesc, o Fim Comércio, está promovendo na Matriz de Santa Tereza, de 10 a 12. Temos o Alto de Natal do Instituto Saber, temos participação do Grêmio, o Musical Paquequer, temos a participação de algumas igrejas, das academias de dança para apresentar seus trabalhos de encerramento do ano. Enfim, então é só procurar mesmo a nossa programação. Mas a tua participação não acaba hoje, não. A gente vai gravar com você para a gente falar disso tudo. Perfeito. Então tá. Não acaba hoje, não. Vamos falar de toda a programação. Eu só tenho que agradecer a oportunidade de aproveitar esse espaço de ampla divulgação que a gente tem conhecimento para poder, para que a informação chegue ao público. Muito obrigada e parabéns pelo seu programa. Leve daqui um reconhecimento nosso para toda a tua equipe, essa fantástica equipe da Secretaria de Cultura. Muito obrigado a toda ela. Muito. da Casa de Cultura, Bernardo Conteberto. Obrigada, obrigada. Aqui da Prefeitura. Realmente é uma equipe maravilhosa. Parabéns para toda a equipe da Secretaria de Cultura que faz acontecer, né? Obrigado, amiga. E a gente chegamos ao final do programa de hoje. Agora é só segunda-feira. Segunda-feira, quem vai estar aqui é o Carlos da UAM. Ele tem muita coisa para falar. Por quê? Porque a gente passa um ano muito difícil e vem coisa nova por aí. Muito obrigado a todos vocês. Um grande final de semana. E como eu digo, toda sexta-feira, graças a Deus, hoje é sexta-feira e a gente vai estar junto. Muito obrigado. Aquele abraço. Tchau.